Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo do nosso épico mod Eternal Craft Estão vendo ali atrás galera, já um mod muito forte, um mob muito forte Que é aquele esqueleto gigante que tá ali pronto pra dar uma espadada na nossa cabeça galera Eu não quero morrer porque se eu morrer cara, eu vou perder meus itens todos Eu já fiz um abrigo pra gente, eita Tem outro esqueleto ali perto de um monstrão E tem um ninja ali, eu vou enfrentar um ninja que ele é menor Galera, estamos curtindo Eternal Craft, deixa aquele like bolado aí Que é muito importante aqui no canal E eu comecei uma nova série também, série de Minecraft Com o jogo GTA San Andreas galera, com texturas super HD Hoje não vai sair, mas amanhã vai sair com facecam galera Bom, deixa aquele like galera, do nosso mod, nossa série de Eternal Craft Que é muito importante e eu vou partir pra batalha Deixa eu ver quem eu vou pegar primeiro Tinha um ninja aqui, ih sumiu, vira o cara sumindo Vira o cara sumindo Bom, o ninja sumiu Eu acho que meu, eu ainda não posso segurar Eu já posso segurar essa espada Ela requer level 10, mas eu tenho level 9 E já tô segurando ela, beleza, beleza Ai Ai Ele faz barulho de, opa Dropou uma shuriken, é shuriken? Ah, mas eu não jogo ela Mas eu não jogo ela, ai meu Deus Vamos matar esse ninja aqui maldito que tem som de zumbi Beleza, conseguimos matar, é bom que a gente tá conseguindo pegar bastante experiências galera Tá lá, tem um monte de zoa ali embaixo E eu mexi na cor do vídeo Que a galera falou que de noite não estavam conseguindo ver nada E o que que eu fiz galera? Eu fui na pasta options e botei o gama a 100 Assim fica sempre claro, a gente consegue ver no escuro né Porém os mobs continuam aparecendo quando não tem ali o esqueleto Continuam aparecendo quando não tem Como que é o nome? Tochas No lugar Eu acho que eu não vou conseguir matar o esqueleto com essa espada Deixa eu fazer o seguinte Vou colocar essa espada no lugar dessa picareta Eu quero mostrar meu abrigo pra vocês também galera Meu abrigo tá muito maneiro Deixa eu ver, ele tá sozinho Ai caraca Já me lançou poção Ai se ele me pegar Vai ser uma burduada só e tá vindo zoa também galera Tá vindo zoa também Tá vindo zoa Ai sai zoa Sai zoa Eu quero ver se o esqueleto doa a espada dele pra mim Matei Só dropou o osso Esqueleto maldito Bom Vamos pra minha casa Eu quero mostrar pra vocês Que nós temos uma humilde residência agora galera Vou te levar Na minha humilde residência Eu tava com medo de pegar meus itens todos Creeper Oh man Beleza Matamos com o Crisco Eu tava com medo de pegar meus itens todos e morrer Porém a gente vai pegar aqui Eu já Beleza Beleza Vamos colocar aqui 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 Beleza Eu já minerei um pouquinho Peguei um pouquinho de ferro Madeira Pedra Porque Perdão galera Dei um soluço aqui O objetivo do mod É a gente enfrentar Os mobs que vão nascer por aí Cara agora A minha casa é pra ali Em direção Eita Aquilo foi uma flecha que passou Aquilo foi uma flecha que passou Olha o ceifador ali galera Tem aqui o ladrão Que morreu Ele dropou uma Shuriken E aqui tá o ceifador Que vai dropar essa Não dropou Só tá dropando o osso Maldito Só tá dropando o osso Vem cá galinha Bom Eu acho que minha casa é pra aqui galera Eu fiz ela num lugar muito lindo Ela tem o pôr do sol mais lindo que existe no Minecraft Galera Quando o sol vai se pôr Quando o sol Ali É ali galera Quando o sol se pôr Meu amor Onde você for Beleza Já ficou de dia Os mobs já começam a desaparecer Olha que coisa bacana galera Tá vendo ali aquele ar Cara Por isso que eu falo Os mapas do Minecraft antigo Tá muito mais bacana E quem quiser baixar esse mod aqui galera Passem no canal do Rodrigo Que ele fez um vídeo Explicando a galera Ai caraca Explicando a galera Como que se instala o Eternal Craft No vídeo de ontem Tem lá o link Pra vocês irem pro canal do Rodrigo E vale muito a pena jogarem É bom que vocês jogam Junto comigo galera Eu vou evoluindo aqui E vocês vão evoluindo comigo Que mentira Porém Quando a gente sai e volta ao jogo Ele fica meio que bugado Beleza A minha casa é aqui Velho Aqui nesse arco Eu fiz na caverna Fiz uma coisa até bonitinha Aqui ó Hahaha Ah moleque Eu não sei se eu gostei Dessa tocha aqui Eu não sei se eu gostei Dela ali Eu acho que eu vou colocá-la aqui Pronto Olha só Aqui Aqui assim Onde eu tô batendo Ele tá o xizinho É onde o sol Vai se pôr galera Eu vou guardar meus itens Que eu quero ver se eu consigo Entrar numa masmorra Dessa Tá derretendo ali O ferrinho que eu botei Pra derreter Vamos colocar isso tudo Pra lá Isso aqui eu vou jogar fora Que eu não preciso mais de você Vamos botar tudo pra ali Eu só vou mesmo com a armadura E com a espada Galera Se eu morrer Tá Não vou deixar nem a tocha aqui Eu preciso Vou levar um pouquinho de carne Beleza Derreteu E esse aqui também derreteu Bom Eu fiz uma escadinha Aqui pra baixo Ó Ó Eu tô Ah Depois eu vou ali galera Pra mostrar pra vocês O que que tem lá embaixo Que tem cara Tem uma coisa É You fear the darkness Ele fala assim Cara O noturno Sai daqui Ha 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 Bom Caraca Me deu dano ainda Eu quero ir numa Numa dungeon dessa galera Numa torre dessa Pra pegar a experiência A gente tem que pegar Experiência 25 Opa Já morreu aqui Um esqueleto Nós vamos pegar a experiência 25 Pra gente poder segurar Uma espadona Que vai aparecer por aí Pelo jogo galera Algum mob vai dropar ela Não sei se é o esqueleto Aquela espada do esqueleto Que exige Level 25 Ai caraca Já veio muito esqueletinho aqui E aranhas E esqueletos E eu não trouxe minha picareta Caraca Eu não trouxe minha picareta Galera Tá Deu nem pra quebrar Deu nem pra quebrar Eu vou ter que voltar em casa Eu vou ter que voltar em casa Pegar uma picareta Galera Ha 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 Não dá Não dá Não dá Esqueci totalmente Que tinha aquilo ali Olha outro Creeper aqui Escondido Maldito Vou meter o pé Não vem atrás de mim não Não vem explodir minha casa Creeper Creeper Ele é um camper né galera Ele fica se escondidinho Atrás das coisas E de repente do nada Ele aparece Ah eu tava uma picareta de madeira ali Dava pra eu ter usado Vou levar a tocha também Que tocha é molinho Da gente fazer Tá com o Creeper aqui Não vai explodir Não vai explodir Ha 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 Falei que não ia explodir rapá Aqui é benarquia rapá Lá em cima da torre galera Existe um boss Um super hiper Mega boss Que E no baú Tem um baú com diamantes E coisas assim do gênero Galera Beleza Quebrei Quebrei Vou te matar Matei Quebrei Bom Não tem nada de interessante Já tem zumbi na cena aí Eles caem por esses buraquinhos Galera Eles caem pelos buraquinhos Já vou com a picareta na mão Que eu já vou quebrar o respawn deles E zoas Zoas galera Ih caraca Ih caraca Sai 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 Vamos tentar matar tudo Depois a gente quebra os paus O zoa é ruim Porque ele sobe galera Ai tem aranha também Ui meu deus Não vou conseguir Vou morrer Ai 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 Vou perder meus itens Ui vou perder minha espada Não 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 Morre O zoa que atrapalhou tudo galera Maldito zoa Maldito zoa Eu não posso ver esses movimentos Beleza 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 Segundo andar Desbloqueado Bastante lã Bastante lã Beleza Deixa eu pegar essas dust aqui Spirit dust Isso com certeza Isso com certeza Dá pra gente fazer alguma coisa legal Pra gente galera Caraca Os zumbis já tão vindo Lá do andar de cima galera Danado 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 Bloqueando o caminho da escada Quero levar vocês na minha mina galera Vou matar as aranhas daqui Que as aranhas não conseguem entrar A gente mata tudo E depois o que? Só Beleza Só destrói os spawn deles Quebrei Deixa de brigar ali Briga de esqueleto Briga de esqueleto Tem um esqueleto que não tá brigando galera Que ele mirou em mim Beleza Agora tá os dois brigando Tá os três brigando Tá os três brigando Deixa o esqueleto brigar Esse foi o vencedor Caraca Quanto barulho de zumbi Meu Deus Beleza Beleza Vamos ver o que que tem aqui Pão 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 Confia Brilheta Pão 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 É uma musiquinha que eu aprendi lá em Portugal galera Morei lá em Portugal 11 anos Pra quem não sabe Quem lembra de alguma coisa de quando eu morava em Portugal galera Algum bichinho meu Deixa aí nos comentários O nome de pelo menos dois bichinhos que eu tinha lá em Portugal Eu tinha mais Eu tinha mais Mas quero o nome de dois bichinhos que eu tinha quando eu morava em Portugal galera Quero ver se a galera É da antiga aí mesmo E sabe qual é a dos paranauê O matante que nasce o esqueleto O esqueleto é mais chato que o zumbi Beleza Beleza Estamos chegando hein galera Estamos chegando São muitos andares São muitos andares Verdade é essa São muitos andares Vamos deixar aqui Se eu morrer eu tenho uma aqui guardada De ferro Aqui o shift não funciona galera Eu não consigo ir andando pra trás Tipo pressionando o shift Pra gente não cair Do negocinho Meu Deus É bom Cara Isso aqui eu tô aqui pra que? Farm de experiência galera Eu preciso Chegar a level 25 Porque tem uma espada aí Que eu preciso dela Morre maldito Nossa Tem esqueleto caindo lá de cima galera Nossa O esqueleto chegou aqui O esqueleto chegou aqui Morre seu pote de osso Pote de anemia Tô quase morrendo eu Levar uma flechada no joelho Já era Ai caraca Ai Só foi falar Levar uma flechada no joelho Já era Caraca Vamos voltar lá Porque eu sou maluco Ai Apertei o F8 Sem querer Sem querer não Que eu ia dar um pause mesmo Pra galera E A tela fica toda Toda mole Eu tinha esquecido Dessa coisa Dos Minecraft antigos A tela fica toda Em slow motion Mas beleza Vamos sem corte mesmo então Que eu ia dar um pausezinho Aqui pra galera Mas se eu deixar o F8 apertado Eu vou me ferrar Bruto Bruto Bom Ainda bem que naquele último baú ali Eu deixei uma espada Porque vai ter um esqueleto Na escada Me esperando Galera Será que é esse Não É no próximo agora Ai Como é que tu tá aqui Como é que tu tá aqui Mano Vai matar De novo Não Não Matou Beleza galera Já tô aqui No penúltimo andar Lá em cima É o mestrão Eu tapei isso aqui Tudo galera Pra não correr o risco De cair lá embaixo Bom Olha só o que tem aqui dentro Temos essa Espada de diamante Que tem 6 de ataque Beleza Essa aqui tem quanto de ataque Tem 7 Eu vou continuar com ela Porque ela tá melhor Do que a espada de diamante Mas no entanto Já vamos pegar Todos os recursos De diamante Que tem aqui E temos que ter cuidado Em uma coisa galera Temos que ter muito cuidado Se a gente conseguir Caso a gente consiga matar O chefão Que tá ali em cima Opa eu tenho aqui Eu tenho aqui um capacete Precisava só da botinha Precisa pra eu ficar na botinha Cadê a botinha? Não tem botinha Droga Caso a gente consiga Matar o boss Que tá ali em cima galera Isso aqui tudo A gente tem que pegar O que ele dropar Rapidamente rápido E meter o pé Porque essa torre aqui Toda vai explodir Então vamos tentar aqui Eu não sei se a gente vai conseguir Agora se a gente tá Preparado Eu não tenho armadura Suficientemente forte Pra matar ele Mas eu vou Vim pra aqui Porque eu sou temoso Olha ele aqui Já me viu Já me viu Já me viu Ih já Ele dá muito dano 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 Olha Não tem como Não tem como galera Não tem como matar Aquele bicho velho Não tem Tipo ele é muito forte Do jeito que eu tava ali Caraca Eu levei os itens todos Eu sou uma besta Eu peguei tudo que tinha lá De diamante Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir lá em cima de novo Vou pegar meus itens Vou tentar pegar né E vou ó Meter o pé Ai Ai Maldito Me infectou Olha ele me envenenou Galera Maldito Anãozinho Que que é você Maldito Eu acho que eu deixei Alguma coisa Em algum baú Galera Porque chegar lá Sem 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 nada Já deixa essa espada aí Sem nenhuma armadura Vai ser complicado Porque um peito Que ele me dá Vai me matar E eu não vou conseguir Pegar meus itens Ainda mais tem um Reaper aqui Sai Foi ceifador Tem um ceifador aqui Ué Ele não tá dropando mais Ah Aqui uma botinha galera Eu sou uma besta né Deixa eu um aqui Deixa eu um aqui de reserva Deixa eu um aqui de reserva Ai Vou levar um capacete também Assim eu já fico com capacete Caraca Tem um grandão aqui Daquele Juggernaut Esse aqui em cima Velho Eu tô escutando o barulhinho dele Esse aqui eu limpei Deve ser coisa boa Tá Esse aqui é o último Aí tem um Juggernaut Aqui em cima galera Tem um Juggernaut Aqui em cima galera Ai não me dá dano não Porque eu já tô com fome Se tu me der um dano Eu vou chegar lá em cima Com menos coração E o cara Beleza Obrigado E o cara vai me matar Eu vou tentar pegar rapidamente E meter o pé galera Deixa eu ver se eu consigo Caraca Impossibro Impossibro Última vez Alguns itens estavam aqui na escada Dei sorte galera Dei sorte Deixa eu colocar aqui Agora eu vou estar mais protegido Caraca Tinha que ter a botinha Bom mais uma vez a botinha não tinha Mas beleza Caraca Eu tenho que pegar Sobrou pouquinho item ali O que eu queria pegar Eu já peguei Que era a minha espada aqui roxinha Ele tem o Obsidian ali Vamos ver se a gente vai pegar agora Rapidamente E meter o pé galera Nossa Nossa Olha onde ele está Ah Bobo Olha onde ele está galera Se eu bater nele Ele vai ativar Bugou Bugou Ainda bem que ele bugou Nossa Olha 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 Armado em cão com pulgas Vou ligar o carinha Deixa eu botar a botinha Vou ligar o carinha Para morrer galera Estou ligado disso Estou ligado disso Caiu Caiu galera Voltou Voltou Maldito Caraca Conseguimos bugar o bicho Vamos meter o pé galera Estou escutando Outro juggernaut Aqui dentro Aqui tu não passa Tu é gordo Ah ele passou Como que mentira Olha o tamanho dele Como que ele passou aqui Não tem como Vai tomar banho Maldito Caraca Eu espero que o mestrado Esteve ali embaixo Me esperando Se ele estiver ali embaixo Me esperando Vai ser muito tenso Galera Vai ser muito tenso Beleza Caraca Essa torre Muito bugada Muito bugada Mas eu acho que quando a gente mata ele Ele também dropa alguns itens E a torre explode logo de seguida Ah ele está lá em cima Ele está lá em cima Que delícia Cara Fica aí Roubei tua torre Sem precisar te matar Mas eu vou Caraca Pensei que ele estava saindo Mas eu vou fazer um Que eu vou matar ele mesmo Galera Que agora eu não estou preparado Eu preciso de uma armadura Fortona Olha o diagonal ali Eu preciso de uma armadura Fortona E de uma espada também Muito forte Para a gente ir lá em cima Ele mora perto da nossa casa Meu medo é que ele desbugue aqui embaixo E vem explodir a nossa casa ali Que está tão bonita Beleza galera Esse nosso vídeo de Eternal Craft Vai ficar por aqui Amanhã a nossa aventura Continua Não se esqueçam de passar aqui no canal Que a nossa aventura Vai continuar bolada Firme e forte E amanhã também vai ter GTA San Andreas Galera Muito obrigado então A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem Bem Ai E amanhã também vai ter E amanhã também vai ter